Olá pessoal, meu nome é Nilson Doris de Júnior, eu sou responsável técnico por toda a linha 4 patas by Marita e hoje eu estou aqui para responder a pergunta que eu mais ouço dos distribuidores Marita. Por que eu devo substituir o petisco e o alimento que eu já dou para o meu cachorrinho, para o meu gatinho, pelos produtos Marita? Biscoito detox 4 patas. Por que fornecer aos nossos animaizinhos? Primeiro, o biscoito detox é um biscoito assado num formato de ossinho, ele é composto por pepino, gengibre e couve. Trazer uma dieta detox para os nossos amiguinhos de 4 patas, traz junto com a dieta uma diminuição de toxinas no seu metabolismo em si, no sangue uma diminuição de colesterol e triglicerídeos. Somando então a felicidade de receber um petisco a uma dieta funcional.